Música Veio um beijo do rei Numa ventania Cheia de paixão Parte de verão Chuvia Entrou pelos meus foros Sutil e tão fugaz Era fugitiva Numa tentativa De paz Relaxou meus dedos Sentimento alado Sem diminuir na pele E transpirar de leve Peitado Revirei teus poros Revampar do índio Ajardar de leve Em beijos corpulentos Seduzir Navegar teus sonhos Regar teu sentimento Ovalho de amor Nove de pensamento E passageira Invermo de paixão Amor de primavera E chuva de verão Navegar teus sonhos Regar teu sentimento O falho de amor Doido e pensamento Sem passageira Inverno de paixão Amor de primavera e chuva de Vem, verão Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentiminar na pele E transpirar de leve pecado Revirei teus foros Eu não vou fluir Eu não vou fluir Eu não vou fluir Em beijos tormentos Seduzindo Navegar teus sonhos Regar teu sentimento O falho de amor O falho de amor Doido e pensamento O falho de 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 pensamento Em passageira Inverno de paixão Amor de primavera e chuva Em passagem Amor de primavera e chuva Em passagem Amor de primavera e chuva 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 Minha vida sem você É uma canção de amor tão clichê O meu bem nem quer não quis Fez em mim o folião infeliz Sou um trisípeo mal amado Mexe em sala desacompanhado Um bufão no salão a cantar Colombina Seis a minha menina, sua minha Bailarina Mandarina da China Quero ser seu rei Um bem bom, um sem dono, um sem trono Abrão Olá, isso, amor Amor A número um Quando a vi Logo ali, tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão bom perfume Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Investir Tudo daquele olhar Tantas palavras Um breve sussurra Paixão assim Não acontece todo dia Luz Luz Cheia de chame Luz Cheia de chame Luz Luz Cheia de chame Luz Cheia de chame Luz A bateria Luz A bateria de Zé Paulo Pela tua pele Luz 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 Cheia de chame Luz 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 Um breve sussurrar, paixão assim, não acontece todo dia. O cheio de charme, o desejo enorme, de se aventurar. O cheio de charme, o desejo enorme, de revolucionar. Paixão assim, não acontece todo dia. O cheio de charme, o desejo enorme, de se aventurar. Cheio de charme, o desejo enorme, de revolucionar. É número um. Descendo a rua da makeira Só quem viu que pode contar Será uma flor de laranjeira A salmarina vem pra cantar De saia branca e chumeira Gira o sol e parou pra olhar Pois eu juntinho tão parceira Fez o povo inteiro cantar Joga pelas vidas fora E põe pra fora essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Dança que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia no olhar Descendo a rua da makeira Só quem viu que pode contar Será uma flor de laranjeira Essa marina vem pra cantar De saia branca e chumeira Gira o sol e parou pra olhar Com seu jeitinho tão parceira Fez o povo inteiro cantar E 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 fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora Essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Dizem que essa gente aflita Se a gente segue No seu passo Mostra toda essa poesia No olhar Deixando os versos na partida Só cantidas Pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar Fez o povo cantar E fez o povo cantar E fez o povo cantar E fez o povo cantar